No último dia do Festival Jaime Lopes Dias, Jorge Lira e André Oliveirinha apresentaram o estado dos estudos de investigação em torno dos instrumentos pastoris, gaita da Beira Baixa e pífaro, em conversas improváveis com o património. Então o estudo inicia-se com o processo de inventariação do espólio pertencente às coleções do Museu Municipal de Pena Macor, ao que nós nos deparamos com aquelas duas peças que se encontravam nas coleções do Museu. Claro está que ao circularmos dentro destes universos, começamos a perceber, já sabíamos o que era o instrumento. Quando nós fizemos o inventário das coleções do Museu, deparamos-nos com aquelas duas peças e é aqui que o Jorge entra. O Jorge entra, portanto, no momento em que eu agarro nas peças para elas poderem ser, digamos que estudadas e poderem ser publicadas, deparamos-nos que podemos fazer crescer o projeto e o Jorge entra nessa fase de estudo das peças para depois, posteriormente, serem valorizados, ser valorizado o instrumento e percebemos que o projeto pode ter pernas para andar. Quando as peças me chegam às mãos, eu vou aos meus arquivos porque em 2015 tinha feito o levantamento de uma peça semelhante que se encontra no acervo do Museu Nacional de Etnologia, na coleção Ernesto Veiga de Oliveira, adquirida ao pastor José dos Reis aqui no Vale da Nossa Senhora da Póvoa, penso que mesmo no santuário. E fizemos a medição comparada com uma das peças do Museu de Pena Macor e elas são idênticas, portanto, morfologicamente e dimensionalmente são idênticas e, portanto, provavelmente uma das peças que é que está será da mesma autoria, curiosamente, de onde, de imediatamente, se conclui que um objeto, alegadamente pastoril e tal, mas o facto é que o homem fez duas peças iguais, pelo menos, e faria outras, porque ele vinha aqui vendê-las de propósito desde Monsanto. A segunda peça que consta do acervo do Museu de Pena Macor é muito interessante até em termos de desenho, ambas já foram replicadas, ambas já foram estudadas no que diz respeito à escala que imitem, hoje tivemos a oportunidade de passar alguns fonogramas desses ensaios, portanto, já temos uma preliminar base de tabelas de digitação, o que significa que estamos prontos para dar continuidade ao processo de ensino, aprendizagem do instrumento e a sua divulgação e construção. Depois de dado a conhecer o estado das investigações, os presentes dirigiram-se ao Lagarde o Vaz para o momento de teatro de marionetas, proporcionado pela Casa da Cultura de Ourada, de música com as adufeiras do Paúl e gastronómico com o chefe Marco Santos. A tradição, a música, a gastronomia e a etnografia estiveram em destaque em Val de Senhora da Póvoa durante dois dias, no evento que pretende não só homenagear Jaime Lopes Dias, mas também promover a cultura do Conselho de Pena Macor. Sim, como ontem a Dra. Elidia, a Sra. Vice-Presidente, falava aqui no momento de inauguração do Festival de Figuras, Fatos e Lugares de Jaime Lopes Dias, o que nós queremos, efetivamente, foi criar um momento de partilha em que apresentamos aquilo que foi feito no passado e aquilo que poderá ser feito no futuro através deste, neste caso, deste autor Jaime Lopes Dias e de outros. Creio que sim. Esperemos que sim, porque quem perde as suas raízes perde a sua identidade. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti